Convido para o seu pronunciamento o líder da bancada do PT, vereador Jefferson Forrest, que dispõe de cinco minutos e passa os trabalhos ao vereador-presidente, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Graças, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário do nosso parlamento e também nos veículos de comunicação da nossa Câmara Municipal. Trago para a sessão de hoje, senhores vereadores, um debate que considero importante no município, que é a questão do reajuste das mensalidades escolares, seja do ensino fundamental, médio ou superior. As escolas particulares surgiram porque o pacto federativo não consegue dar conta e atender a demanda da educação no país, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Senhores, nós temos uma lei que regulamenta, que é a 9.870 de 1999. É a lei que regulamenta todo o processo de reajuste das mensalidades no nosso país. Lei consideravelmente importante. Por quê? O ensino pago se estendeu desenfreadamente, também democratizou o acesso, que fique claro, desde os nossos primórdios lá, vereador Robinho, vereador Fábio Fiedler, da luta no movimento estudantil, nós batalhávamos pela regulamentação do ensino privado no país, por considerar o ensino que mais se estendeu aos recantos, a todos os cantos do nosso país. Senhores, a lei 9.870, ela estabelece alguns critérios para reajuste das nossas mensalidades. Por exemplo, todo o valor tem que ser cobrado por anuidade, em 12 parcelas, ou a semestralidade em 6 parcelas. Não pode ser cobrado taxa de matrícula ou taxas extras, taxas extras que venham a incidir diretamente no reajuste das mensalidades. Será nula a cláusula contratual, já no contrato, de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade em prazo inferior a um ano, contar da data de sua fixação. Todo reajuste no final do ano, ele tem que ser, meu companheiro de bancada, o vereador Adriano Pereira, ele tem que ser passado por planilha. Tem que existir planilhas que justifiquem esses reajustes que muitas vezes ultrapassam os índices de preço do nosso país. Muitas vezes ultrapassam os índices de preço do nosso país. E qual é a tarefa, senhores, do Poder Público Municipal em ajudar, em auxiliar para que as escolas do ensino pago não reajuste abusivamente as suas mensalidades. Aí nós temos um órgão lá, que é o PROCON, que o nosso colega César Sim aqui é doutor. Talvez seja a pessoa na nossa cidade que mais conheça sobre o assunto. Qual é a tarefa do PROCON? E nós vamos encaminhar requerimento aqui. O PROCON tem que solicitar para todas as instituições de ensino pago, seja lá do ensino médio, do ensino fundamental ou superior, essas planilhas antes dessas escolas apresentarem a proposta de reajuste mensalidade. Senhores, essa é a tarefa do PROCON. O PROCON tem que fazer isso. Por isso nós trouxemos hoje, nesse debate aqui, alguns meses antecedem, as escolas sempre divulgam, no mês de outubro ou no mês de novembro, os prováveis reajustes e nós esperamos que o PROCON, aqui o secretário Raimundo Metti, atenda a nossa reivindicação. O PROCON de São Paulo, inclusive, está aqui, os nossos amigos da TV Legislativa, lançou uma cartilha, uma cartilha para orientar os pais e também orientar as escolas, e também orientar as escolas para que os reajustes de mensalidade sejam conforme a legislação exige. E diversas são as exigências da nossa legislação, senhores. E, inclusive, pode-se contestar na justiça se as escolas ou universidades incluírem nos cadastros de proteção de crédito. Uma boa jurisprudência já nos diz que a educação não pode ser considerada como mercadoria, então não pode ser incluso nos cadastros de proteção de crédito. Trouxemos esse debate aqui hoje, senhores vereadores, e vamos encaminhar requerimento para que o PROCON comunique já todas as instituições pagas de ensino do município para que os reajustes abusivos não aconteçam no final do ano. Seria isso, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.